DJ Teu Kawasaki pra lá e pra cá Transalp pra lá e pra cá Ducati pra lá e pra cá Multistrada vai acelerar Minha bike virou um foguete De moeda pulei pra milhão E no pé era chinelo Hoje virou boot de boyzão E as minas que me humilhava Hoje vivem florando perdão E os bico que me odiava Hoje vem tocar na minha mão Hoje vem tocar na minha mão Hoje vem, vem, vem É que eu falei tchau pra inveja Mete marcha no robô É, é, bululô É, é, bululô É que eu falei tchau pra inveja Mete marcha no robô É, é, bululô É, é, bululô É, é, bululô DJ Teu Kawasaki pra lá e pra cá Transalp pra lá e pra cá Ducati pra lá e pra cá Multistrada vai acelerar Minha bike virou um foguete Minha bike virou um foguete De moeda pulei pra milhão E no pé era chinelo Hoje virou boot de boyzão E as minas que me humilhava Hoje vivem florando perdão E os bico que me odiava Hoje vem tocar na minha mão Hoje vem tocar na minha mão Hoje vem, vem, vem É que eu falei tchau pra inveja Mete marcha no robô É, é, bululô É, é, bululô É que eu falei tchau pra inveja Mete marcha no robô É, é, bululô É, é, bululô É, é, bululô DJ Teu É o WG Explod Funk, tá bom? Tchau